Eu poderia entrar para o Estado Islâmico Afinal de contas, eu já tenho cara de árabe Eu tenho até um sobrenome que é assimilado a um califado E nem preciso me mudar para o Oriente para ser um jihadista Eu me torno um lobo solitário E eles reivindicam um atentado Eu deveria entrar para o Estado Islâmico Para vingar comunidades dizimadas, florestas desmatadas Em nome do progresso Enquanto eles lucram, nós trabalhamos em excesso Nem precisa de explosivos Já carregamos no intestino alimentos transgênicos cancerígenos Eu aderi ao Estado Islâmico Pela devoção a um Deus Que guiou um exército e venceu os bizantinos Acabando com o Império Romano Abençoados, venceremos os europeus e os norte-americanos É contra a parcialidade da grande mídia Que satiriza Maomé e demoniza outras crenças Eu sei qual lado vocês estão O que financia e garante a sua concessão Marreta nas estátuas dos borbagatos Bandeirantes, duque de Caxias E em todos os símbolos da aristocracia Com um caminhão desgovernado invadiu o chomício Atorpeando centenas de bolsominhos Imagina 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 Em frente a bolsa de valores com uma faca E aceitando todos De teno e gravata Ô meritocrata A tua polícia não é londrina Aqui ela só chega rápido Se for para cobrar propina E para concluir Eu vou estourar o pato, 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 pato Só para provar que foram vocês Que fizeram o pacto Ah não Não Eu não posso entrar para o Estado Islâmico Não Eu devo dar valor à vida E acreditar em um Deus misericordioso Inocentes morrerão Inocentes não morrem todos os dias Pelo Estado Cristão Vocês são mereges Não respeitam nem o seu princípio religioso Séculos de domínio ocidental E o que mudou Quem governa Cadê os oito homens mais ricos da Terra? Eu quero ver a origem A etnia A religião A cara Eu quero as oito cabeças Decapitadas Eu não tenho que temer Eu não tenho que temer Eu tenho que abalar o seu poder É fogo na capital financeira Fogo na porta do City Bank Hall Fogo nas igrejas neonazistas Podem vazar Porque o leão chegou para libertar Eu tive um sonho Que o Estado da Palestina Seria aqui na América Latina Na faixa de Gaza Só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Vamos para Brasília Explodir o Congresso Nacional E o Palácio da Alvorada É, eu poderia ter entrado Para o Estado Islâmico Mas eu nem posso ver sangue Me dá agonia Eu sou romântico Eu quero mudar o mundo Através da poesia E o único lugar Que eu consegui me filiar Foi no Estado Islâm Eu sou romântico Para o Estado Islâmico Eu sou romântico